Vera, não podia esperar outra coisa de você. Você dorme pensando em mim, você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido em um debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Mas tudo bem, não pedi a tua opinião. Não pedi a tua opinião. Olha só, já está apelando. Por favor, candidatos, por favor. Já está apelando. Já está apelando, já está apelando. A senhora falou uma frase lá na CPI, o seguinte, frase tua. Não é porque houve malversação de dinheiro público que devemos investigar. A senhora foi conivente com a corrupção na CPI, não achou nada contra mim. Escondeu o Carlos Gabbas. Escondeu o Carlos Gabbas, que desviou 50 milhões de reais e não foi investigado pela CPI. A senhora é uma vergonha no Senado Federal. E não estou atacando mulheres, não. Não venha com a historinha atacar mulheres. De se vitimizar. Vera, você realmente foi. Fantástica, né? Então, eu quero dizer, para o presidente da república, nem é para o candidato, que fabrica fake news e que fala em verdades. Eu não tenho medo de você e nem dos seus ministros. Recebi violência política na CPI. Fui chamada descontrolada. Um outro de dedo me ameaçando porque queria me impedir de falar e de participar da CPI da minha vida. E pior que isso, um ministro seu tentou me intimidar entrando no Supremo Tribunal Federal porque eu denunciei o esquema de corrupção da vacina que, vossa excelência, não quis comprar. Quando eu vejo o que aconteceu agora com a Vera, eu realmente fico extremamente chateada. Quando homens são tchutchuca como outros homens, mas vem para cima da gente sendo tigrão, eu fico extremamente incomodada, aí eu fico brava assim. E digo mais para você, lá no meu estado, tem mulher que vira onça e eu sou uma delas. Eu não aceito esse tipo de comportamento e de xingamento e, acima de tudo, disseminar ódio entre os brasileiros e nos dividir. Candidato Bolsonaro, por que tanta raiva das mulheres? Me acusa sem prova nenhuma. Começo dizendo que eu defendi um estuprador. Qual? Qual o estuprador? Por que essa forma barata de me acusar como se eu não gostasse de mulheres? Eu fui o governo que mais sancionou leis defendendo mulheres.